A paz do Senhor, amados irmãos. Gostaria de deixar um versículo para sua meditação no dia de hoje. E o verso de hoje é o Salmo 118, verso de número 24, que diz Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor. Como é maravilhoso acordarmos de manhã e lembrarmos que este é o dia que fez o Senhor. Então, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Gostaria de deixar alguns aspectos da alegria. A Bíblia toda fala de alegria, de nos alegrar na presença de Deus, de nos regozijarmos na presença do Senhor. A primeira coisa que quero deixar para sua meditação se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 10, que diz assim, em Neemias 8, a última parte do verso. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor nos dá força para seguirmos o nosso dia. A alegria do Senhor, não a alegria do mundo, mas sim a alegria que vem do Senhor. Esse é o primeiro aspecto que eu quero dizer da alegria. Segundo aspecto da alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22, diz, Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. Então, a alegria é um fruto que o Espírito produz em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é um fruto do Espírito nas nossas vidas. Terceira coisa que eu quero dizer da alegria. A alegria é resultado da nossa salvação. O salmista Davi, quando pecou, ele faz uma oração, um salmo de número 51, onde ele pede que Deus tenha misericórdia dele. E algumas coisas que ele pede aqui, muito interessante, nós poderíamos meditar nesse salmo 51, os pedidos de Davi. Mas eu queria deixar esse para você. Quando ele diz, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. E o verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Todo crente salvo é um crente alegre, porque ele tem a alegria da salvação. Então, a alegria do Senhor, número um, é a nossa força. A alegria é um fruto do Espírito em nós. A alegria é resultado da nossa salvação. Deixa eu mostrar o quarto ponto da alegria. O quarto ponto se encontra no salmo de número 100, verso de número 2. Quando nós servimos ao Senhor, devemos servir com alegria. Diz, servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a ele com cântico. Esse salmo nos convida e nos exorta a celebrar o Senhor. Começa no verso 1, diz, Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Quando nós servimos a Deus, devemos servir com alegria. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é fruto do Espírito. A alegria é o resultado da nossa salvação. Devemos servir ao Senhor com alegria. No salmo também, 122, verso 1, diz, Você deve se alegrar de estar nos cultos. Você deve se alegrar de ir à casa do Senhor. Se você é salvo e a alegria é um fruto do Espírito em você, então essa alegria deve acompanhar você para a casa do Senhor. A alegria é o resultado da nossa salvação. Devemos servir ao Senhor com alegria. Devemos nos alegrar quando vamos à casa do Senhor. Vamos para o sexto aspecto da alegria. O sexto aspecto da alegria é que a esperança do justo é a alegria. Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor. A esperança dos justos é a alegria. A esperança dos justos é a alegria. Então, nós devemos ter essa esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a volta do Senhor. Nós aguardamos ainda a sua vinda. Amém? Então, a esperança do justo é a alegria. A Bíblia ainda diz que o coração alegre, esse é o sétimo ponto da alegria, o coração alegre a formoseia o rosto. Diz-nos a Bíblia assim, em Provérbios, capítulo 15, verso de número 13, O coração alegre a formoseia o rosto. O coração alegre a formoseia o rosto. Você quer ficar mais bonito? Tenha um coração alegre. Porque o coração alegre a formoseia o rosto. Tem gente que fica uma cara assim triste, aquela cara fechada. Não! O coração alegre a formoseia o rosto. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é fruto do Espírito. A alegria é o resultado direto da nossa salvação. Devemos servir ao Senhor com alegria. Devemos nos alegrar de ir na casa do Senhor. A esperança...